Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters No último episódio nós chegamos finalmente em Inaba E agora nós iremos pedir o nosso ônibus Para ir para casa da nossa avó Dois dólares e um ônibus? Minha nossa, na minha época isso era muito mais barato Meu Deus, mas que roubo? Que roubo eu devo dizer? Bom, pelo menos a velhinha ali vai pegar de graça, pelo que parece Vamos, acho que é a única opção que eu tenho para fazer aqui Eu já explorei bem Ah, a velhinha não veio, troca Enfim Aí está, Harrisville A cidade onde tem duas crianças correndo ali na ponte E uma velhinha ali Era a velhinha que estava no ponto de ônibus Eu adoro como eles gostam de reutilizar os modelos Mas enfim, chegamos Olha o que parece Uh, isso daqui me lembra muito, na verdade, um ponto real no Japão Que foi inspirado no... Meu Deus, será que é? Ah, vovó, eu cheguei Oi Ah, Nate Essa é sua avó, Nate Eu já gostei dela Estou tão feliz em ver você Eu estava preocupada em você pegar o trem sozinho Agora eu vejo o quão tola eu fui Você já é crescido Em que série está? Eu já estou na quinta série E eu adorei andar de trem sozinho Foi muito divertido Nem tanto Isso é ótimo de se ouvir Talvez você possa me visitar mais vezes agora Estou bem entediado aqui, sabia? A cidade é uma droga Bem, você deve estar cansada da viagem Vamos voltar para casa Parece ótimo para mim Vem cá, vovó, eu te carrego É legal como no Japão Os netos carregam os avós para alguns lugares Tipo, literalmente Não é muito distante a minha casa Estaremos lá logo Eles literalmente carregam Ela parece que não precisa Ela está indo muito bem Será que ela consegue me empurrar? Ah, você consegue? Não? Eu vou tentar de qualquer jeito Mas não só os netos Mas qualquer pessoa jovem Tende a querer carregar o idoso Às vezes para atravessar a rua com ele Ou coisa do tipo Peraí Por que você parou, vovó? Oh, esse é o seu netinho, senhora Adams? É, sim Ele veio aqui sozinho Para as suas férias de verão Ah, mas que incrível Uma criança que quer passar um tempo com a sua avó Boa tarde, madame E é tão educado também Eu espero que você aproveite o seu tempo aqui em Harrisville Tenha um ótimo dia Por aqui, Nate Legal, dá licença Eu não quero incomodar Vamos lá, vovó Você não vai me carregar Eu já cheguei a essa conclusão Então, vamos apenas seguir Essa cidade, ela é bem bonitinha Ela realmente Não parece ser uma cidade Completamente feita do zero Parece ser inspirada em algum lugar Embora, de novo Eu acho que aquele ponto de ônibus É inspirado em um ponto Famoso, popular Eu quero ver qual é dessas vacas Será que eu consigo ver? Não, tudo bem Eu só vou pegar um atalho Para ir até onde minha avó está E aí, vovó Tudo bem Aquele ponto de ônibus Ele parece muito com um Que eu vi em Kimerunau Que foi inspirado em um ponto real também Não se importa se pararmos na loja aqui Certo? Eu não me importo nem um pouco, vó Ok, eu tenho que ir para a loja com ela Isso está um saco Porque ela anda muito devagar Não tem como me levar não, né? Eu vou simplesmente entrar aqui E acelerar o processo Ah, ela está ali Ela teleportou Parece que as idosas aqui nesse jogo Têm o poder de teleporte Vejamos O que mais? Ah, Nate Você quer tomar algum docinho? Eu quero, vó Cara, ela lembra muito a minha avó Quando a gente vai em loja de conveniência assim Minha avó também me oferece algum doce Obrigada por vir Volte sempre Obrigada por vir para cá comigo, Nate Ah Está tão quente lá fora Você deve estar com sede Aqui está Ah, eu chara tudo o que eu queria agora Nate, seu sortudo Valeu, vó Não é de que, Nate Agora, vamos para casa Vamos Talvez eu consiga ir um pouco mais rápido É... Cortando caminho, eu vou ter que te esperar Eu espero que eu não tenha que te esperar Vó, eu estou indo direto e tal Eu espero que você não se importe Espera Ai, eu vou ter que te esperar É sério Não me diz que não É, eu não posso nem esquecer Sair do teu lado Que você vai parar Tá legal, para onde tu quer ir? Para cima, para baixo Para cima, para baixo Para cima, ok Vamos tentar chegar lá antes dela E ver se simplesmente corta Porque Minha nossa Eu sei que minha avó Eu deveria estar esperando ela Faça isso Não passe Não vá na frente Só por pressa Por causa da sua avó Mas Ah, eu acho que eu tenho que esperar ela Eu não estou Hum, ok Eu acho que é essa aqui a casa É, obviamente é Mas Eu tenho que esperar ela Pelo que parece Ou eu só não sei onde que é a entrada Enfim Vó Cheguei Vamos lá Eu vou te seguir, tá Eu não sei onde é a casa Eu definitivamente não sei Seria bom se você pudesse Apressar o passo Mas Ah Tudo bem Eu acho que eu finalmente encontrei o seu ritmo É uma droga Eu tentar manter esse ritmo De passe No No analógico Principalmente porque Ele não é tão rápido Quanto a avó dele Quando está andando Só que correndo Ele é mais rápido Isso é estranho Mas enfim Nós vamos chegar lá eventualmente Eu estava certo Era naquela casa Mas É Algum dia Nós vamos chegar lá Yeah Já se passaram 5 minutos de vida Só com a gente seguindo a nossa avó Vó Será que você pode Nos levar para a entrada É É aqui a entrada Ah Aqui estamos Senta-se em casa Netinho Uou É bem como eu me lembro Eu não me lembrava nem onde era a entrada Mas tudo bem Nate Você não tem algo para dar a sua avó Cof Cof Ah É mesmo A avó aqui Eu trouxe um presente para você Oh O seu avô adorava essas Você se lembra Como ir no seu memorial Não é Sim A gente fazia oferendas na família toda No No Templo Ok Eu tenho que Eu não sei qual é tradução certa Para pagar Pay respect É honrar Venerar Não Não é exatamente isso Mas enfim Só tenho que ir lá rezar para o meu avô Que Bom Ele está aqui Se vocês não sabem Geralmente Famílias japonesas tem Alguns Memorais De familiares mortos Dentro de suas casas Pode parecer um pouco sustentador para alguns Mas Nem tanto É um pouco bonito até Eu acho Nathaniel Gostaria de ouvir O que o Nate se lembra De nossas tradições Ele também trouxe Uma bela E única oferenda Donuts Suas favoritas Esse homem nesta fotografia É o seu avô É Mas eu nunca o conheci de verdade Ele faleceu antes de eu nascer Eu lamento que nunca tenha conhecido o seu avô Nate Ele era tão forte e esperto Quanto era bonito Ele era uma ótima pessoa Eu Sinto que eu já conheci ele antes Você já me contou tanto sobre ele Deve ser amor verdadeiro Se ela ainda continua falando sobre ele Depois de todos esses anos Agora Que tal ir preparar o jantar? Você precisa de uma grande refeição Nate Depois de toda essa viagem Parece ótimo Eu posso ajudar você também na cozinha Obrigada meu querido Mas Deixe isto comigo Por que não vai lá fora Explorar Até a janta ficar pronta Pode deixar então Apenas não vá muito longe Ok Cara eu acho muito bonitinha essa Oferenda Para familiares Que tem na própria casa Eu não sei se eu ia querer ter uma para mim Mas Enfim Ainda falta muito para isso Vamos ver as nossas Três novas Ski Quests Essa daqui Do Monk No Tempo da Virtude Em Harrisville Que aparentemente tem algum segredo De conhecimento dos yokais No time for fishing Um yokai em Harrisville Quer um pouco Quer pescar Mas rapidamente Blá 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 Eu tenho certeza que isso tem a ver Com o Ok E o verdadeiro Pink Scone Tem um local onde as crianças Gostam de brincar de Pink Scone E esse É o que nós iremos pegar Porque É a missão mais rápida E também Eu diria que é a mais legal Para se começar Essas três Ski Quests Eu sempre vou tentar Começar as Ski Quests Com a mais legalzinha De se assistir Porque Bem Pode ser um saco Ter que ver essas Ski Quests Antes de ver a história principal Então Eu acho que Por mais que Eu não ache um saco Eu adoro as Ski Quests Porque deixam o jogo maior Mais completo E tudo mais Nós Temos que falar Com esse carinha aqui E Ei Você é novo por aqui Não é Bem Eu e meus amigos Estamos brincando de Pink Scone Você devia brincar também É assim que jogamos Se você pegar seis De nós Em dois minutos Você vence Tudo bem Não parece difícil Muito bem Vamos nessa True Hide and Seek Eu adoro Pink Scone Por mais que eu fosse péssimo Tem que pegar seis crianças Em dois minutos Preparados Vai Ok É muito difícil Pra falar a verdade É Tem mais de seis crianças No mapa Então Torna as coisas Um pouco mais fáceis E O que eu fui pego E logo ao lado Já tinha outro Que era o garoto Que nós conversamos até Enfim Isso já Começou muito bem Em dois de seis Nós temos mais do que seis crianças Pra pegar Então A dificuldade vai abaixando Sim Mas não pra Algo impossível De pegar a última criança Faltando Tanto tempo E Bom É Já dá pra ver que tem outra ali Eu não consigo descer Rapidamente Então No caminho Eu só vou pegar esse daqui Que está Eu acho que ele não estava Se esforçando muito Pra poder se esconder Eu não sei Enfim Deve ter mais alguma criança No andar de baixo Antes de irmos até aquele ali Então Eu vou apenas descer Ah Tá aqui uma Sigo de seis Beleza E agora Eu só preciso ir para o outro Outra A última Que a gente viu lá No canto Ou então Encontrar outra aqui Pelo caminho Seria só Que também Uh Fuck Droga Tudo bem Pra não ter que voltar tudo Vamos apenas nela Era a pessoa que ele estava atrás De qualquer jeito Ok Seja abduzida Eu acho muito engraçado Eu acho que ele estava no fato Eu acho muito engraçado o fato como eles são literalmente abduzidos Quando nós encontramos eles Enfim Não Eu perdi Você é mais rápido do que parece Sabe Vamos brincar mais uma vez Alguma hora Ok E assim termina a primeira Que quest Rápido assim Em menos de um minuto Nós completamos ela E conseguimos um Perfeito Do Whisper Além de Ficar mais próximo De irmos para a próxima missão Principal do jogo Que Sinceramente Ela é bem legal Pelo fato de estarmos aqui em Harrisville Vai tornar as coisas um pouco menos monótonas De Springdale E mais interessantes até Porque eu amo ser Ah meu Deus do céu É agora Essa é a segunda vez que Eu vejo essa cena No Yoko Yosho Não 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 Ah É por pouco Eu não fiquei tão triste Na minha vida Tudo bem E assim nós completamos A primeira Que quest Agora nós temos A próxima Que quest Que é O templo da virtude Em Harrisville Vocês vão achar Esse templo Muito parecido Com o outro templo Que vocês já estão acostumados De Shooting Temple É Mas não se enganem A função dele É um pouquinho Diferente Do que tem na Do Shooting Temple Uma mecânica nova Adicionada Em Yo-Kai Watch 2 Que sinceramente Torna o jogo Muito mais complexo Em termos de status E tudo mais Você trouxe um Yo-Kai com você Será que Esse cara Tá falando de fusões Yo-Kais O Mr. Zen Do Shiroin Temple Não disse uma coisa Para você assim Antes Se for isso Então Ainda devemos ter tempo Oh Não Não Eu me refiro A Almarias Almarias De Yo-Kais Que Raios É Almarias Temperos Sozinhos O que ele tá falando Almarias Eu não sei Eu tô inventando esse termo Porque esse termo Até onde eu saiba Não é traduzido Para o português Não é uma palavra De fato É a arte É a arte de cristalizar Yo-Kais Com a energia deles Em objetos sólidos Chamados Soul Gems Se você Der gemas A outros Yo-Kais Suas habilidades Ficarão mais Poderosas Oh Além disso Você pode fundir Duas gemas Juntas Tente usar isso Para mais bônus O que? E os Yo-Kais Que foram fundidos Com gemas Ficam ainda Mais poderosos Cara O Whisper Deve estar muito Excelente Isso é incrível Meu Deus do céu Neat Use em mim Whisper Você tá entendendo Alguma coisa? Mas é claro Que eu entendo Eu entendo Perfeitamente Definitivamente Sem dúvidas Talvez Whisper Você é incompetente Deveriam tentar A qualquer hora Claro Apenas Ensine E aqui está É basicamente Fazermos itens Muito bem Sem mais delongas Vamos começar A almaria De Yo-Kais Isso é o que eu diria Normalmente Mas nós temos Um probleminha O que você quer dizer Com probleminha? Eu posso fazer A almaria De Yo-Kais Mas eu preciso De um pedaço De bambu Para isso Você precisa De um pedaço De bambu E sim Mas eu sou totalmente Sem eles No momento Eles vendem Lá debaixo Lá no fim Da montanha Na loja Poderia pegar Para mim? Seria um prazer Iremos lá Imediatamente Por que você precisa De pedaço De pedaço De bambu Para fazer Uma almaria Eu não sei Nate Mas não vamos Questionar o cara Ele mexe com Bruxarias E tudo mais Se vocês não entenderam A minha piada Super Super Improvisada Na hora Que eu li Ele quis dizer Sorcery Que é Feitiçaria Em inglês Porém Eles ouçam Ao invés de Sor Enfim Olá Velhinha Ainda bem Que nós já conhecemos Esse lugar Graças a nossa voz A gente pode Comprar Esse bambu Aqui Que é Na verdade É Caule de bambu Eu acho Enfim Vamos fingir Que é um pedaço De bambu Porque no final Das contas Qualquer parte Do bambu É um pedaço De bambu Então Não vamos nos atentar Aos detalhes Tudo bem Enfim Como esperado Mas você trouxe O pedaço De bambu Ou seja lá O que essa porcaria for Claro que eu trouxe E aí está Ah Esse é um ótimo Pedaço de bambu A almaria Vai funcionar Agora Como que você vai usar Esse pedaço de bambu Na almaria De qualquer forma É Minha comida Favorita Só uma mordida E eu posso Dar toda a minha paixão Para a almaria O que? Isso era Apenas um lanche O que quer dizer Com apenas um lanche? Alimentar o seu corpo E alma É importante Bem sim É importante Mas Eu tenho certeza Que você quer Que eu dê o meu melhor Na almaria E é assim Que você consegue Resultados Vamos começar Cara Ele é bem casual Não acha Eu adorei Esse velhinho Whisper Mas ao menos Nós podemos finalmente Fazer um pouco De almaria E aí E agora ele vai Explicar da almaria Que são misteriosos Os objetos Feitos por yokais Que quando nós Fudimos eles E transformando Em soul gems Nós ganhamos Atributos extras É literalmente Fazermos equipamentos De yokais Mas nós sacrificamos Os yokais Para fazer esses equipamentos Para equiparem Outros yokais É um pouco bizarro Eu sei E depois que temos Esses soul gems Nós podemos juntar Com outro soul gem Para fazer um soul gem Ainda mais forte Geralmente Esses soul gems Tem a ver Com o que o yokai Que você usou Para sacrificar Faz Então Por exemplo Um yokai de água Vai por exemplo Dar mais dano Vai criar um soul gem Com Que dê mais dano Para Dano de água Para skills de água Enfim É basicamente isso Que eu estou a explicar Eu agora vou Pegar um que Tira o meu Ah não Vou pegar um que Tira minha força Se é para ter Alguma coisa no máximo Eu quero que minha defesa Esteja no máximo E Eu posso usar Um espírito legal Oh meu Deus Nossa Isso foi muito legal Ai Qual o meu problema Eu tenho 19 anos E estou imitando Yokais Para desenhos De 4 anos Para crianças Enfim Agora que nós temos Acesso a loja De soul gems Eu quero De fato Fazer um Então Vamos ver Aqui Eu acho que eu vou fazer Negative buzz Pelo fato de que Eu não gosto dele Como yokai Mas Eu acho que ele é A melhor opção Tanto é porque Ele é um ótimo soul gem Vocês devem imaginar Porque Ele é um mosquito Ele suga sangue E soul gems De um mosquito Que suga sangue Nos dá A nossa Preciosa Habilidade De life Seel Que nós Tanto abusamos Lá Em yokai watch 1 Cara Aquilo salvou a nossa pele Demais Eu não posso me recusar Eu tenho que fazer um Para mim também Vamos lá Deve estar aqui em algum lugar Em inventário E Aqui está Absorve um pouco de HP Quando ataca Com sucesso Quando você acerta o ataque E Meu Deus Eu tenho que upar Esse soul gem O máximo possível Porque Cara Como ele é bom Eu não sei se eu consigo destacar Dois soul gems iguais Ou um soul gem E um equipamento Os dois com a mesma propriedade Do life seal Seria muito interessante Mas Não Pera O que eu estou fazendo Eu saí da Não era nem aquela missão Que eu tinha que É Essa aqui É a que eu estou Não Essa é do diretor Essa aqui É a que eu tenho que fazer Aqui com essa Tudo bem Onde eu estava Ah sim Eu não sei se eu consigo Estacar elas Essas duas soul gems Seria muito útil Se eu conseguir Então Eventualmente Eu vou estar fazendo Um pouco de testes Offline Ou até mesmo Em streams Eu já pensei em fazer Em streams de yokawatt Mas Apenas no pós-game Tem uma passagem Aqui Uma passagem secreta Com o yokai Bem lá no fundo Cara Eu estou muito ansioso Para saber De todos os lugares Secretos Que tem nesse mapa Esse daqui Não é nada demais Tem Apenas um yokai aqui E Outro bem aqui Não é grande coisa Talvez Tem alguma coisa No futuro Para esse lugar Eu não sei Mas onde Esse daqui Vai nos levar Para o quintal De alguém Cara Tem um buraco Ali no teu quintal Eu acho que você Devia dar uma olhada Tá É meio perigoso Se algum bicho Sai de lá Eu não sei Enfim Vamos seguir nosso caminho Aqui Porque Não temos tempo Para perder Eu quero fazer A última Key Quest Que é a mais demorada Mas também É a que vocês mais Vão gostar Talvez Pelo fato de ter Um yokai Que vocês já conhecem Amam tanto Eu tava parando Para pensar Numa apresentação Mas eu cheguei a tempo É o WAKAPA Senhoras e senhores WAKAPA Esse é você E quem mais seria Eu não te vejo Há um tempo Nate Oh céus Nós viajamos Esse caminho Todo para Harrisville E encontraram O WAKAPA Talvez tenha sido O destino Que nos juntou Aqui Oh não Eu espero Que não seja O destino Algo terrível Aconteceu comigo Eu estava flutuando No rio abaixo Nada de novo Quando eu acordei Eu estava Caminhando Eu estava sendo levado Para o meio do oceano Quando eu voltei Para a costa Eu acabei aqui O rio me levou Para muito longe Uau O WAKAPA Dormiu demais Ele estava dormindo Desde aquela hora Que o relógio do Eric Caiu em cima dele E ele veio parar aqui Cara O que eu estou fazendo agora Vai para casa Ou então O que eu vou fazer agora Pescar É claro O rio por aqui É famoso Pelos seus tipos De peixe fresco A maioria dos capas Procuram por Grandes De qualidade Por baixo preço Mas é claro Talvez você Devesse ter a resposta Para os meus problemas Eu estou com Dificuldades Quero ajudar É claro Que sim Uma capa Obrigado Isso vai ser Muito bom Eu aprecio A sua ajuda Por que você precisar Eu estou aqui Então Qual o problema Assim Como eu disse Esse rio É muito bom Para piscar Especialmente Lá embaixo Mas Eu estou encontrando Vários fidget fans Lá E eles estão Me inspirando Eu não consigo Piscar Nessas condições Condições? Ah Que tipo de Yokai São esses fidget fans? Fidget fans? Eu Se eu me lembro Vejamos aqui Fidget fans Fidget fans Ah Aqui estão eles Você não se lembra De fato Oh minha nossa Quando eles espiritam Algum yokai Suas vítimas Acabam Acabou o que? Do que você está falando? Eu tenho que Eu tenho que Não torna as coisas Mais difíceis Yokapa Tem água Para todo lado E Eu sei disso Mas um dia Eu Eu vou ter Que fazer aqueles Fidget fans Pagar Yokapa Não é o único Correndo risco aqui E aqueles Fidget fans Espiritarem a escola Então vai ser O pesadelo Dos professores Oh O rio É cheio Deles Poderíamos parar Três Fidget fans Tenho a certeza De não ser Inspiritado Ok Então Eu tentei correr Um pouco Nesse diálogo Para não tornar Ele um Massivo Porque ele É um pouco chato Comer dublagem Do ok Minha nossa Eu não consigo Uma voz melhor Para ele Eu sinto muito Mas Eu não deveria Estar explorando Isso daqui agora Ele quer que a gente Pesque Aliás Que a gente pare Três Fidget fans Certo Muitos Fidget fans Por aqui Lá embaixo No rio Tá Então Ele quer que Nós Peguamos Fidget fans Três deles Lá embaixo Onde Talvez Eu possa acessar O rio Para que eu possa Para que ele possa Voltar a pescar Tudo bem Eu imagino Que tem alguma passagem Para o rio Por aqui Se tiver Eu consigo Pescar aqui Fidget fans Não O que é Isso daqui é uma árvore Não é horrível Seu burro Tá Talvez Aqui Aqui Ok E tem o cais aqui Será que é o Fidget fans Eu sei como é o design dele Então talvez Uh Ele mesmo Ok Ele é um elephant Muito fofo Cara Eu queria ele Para o meu lado Não sei se eu consigo Eles aqui Nessa missão Se tem a chance De eu pegar eles Para o meu lado Nessa missão Mas Seria muito legal E aí está Uhul Fidget fans Yeee Olha só que fofinho Cara Ele parece um elefante Com uma Um kimono Uma kimono Não Uma roupa de banho Laranja Enfim Eu acho muito legal E olha só como eles Dizendo Cara É tão fofo Eu quero um para mim Mas antes Eu tenho que lutar Contra eles E eu não posso Deixar eles Me inspiritarem Senão Vou querer Fugir Para todos os lados Que não seja Fazer as minhas Obrigações Então Eu não sei se esse carinha Foi abordado no anime De Okai Watch Que a proposta De estar tendo uma nova temporada Agora no Disney XD Então por favor Disney Mia Patrocina Mas Seria muito legal Se eles não aparecessem No anime Porque O spirit deles em si Querer fugir Dessas responsabilidades É muito legal Enfim Conseguimos Rutar os primeiros Três Fidget fans E não Esses três Não contam Com os três Que o walk up Quer que a gente derrote Nós temos que De fato Encontrar mais dois Mesmo sendo três Ali na hora de lutar Temos que encontrar Mais dois Fidget fans Para lutar Então Vamos apenas descer o rio E olha só Tivemos sorte Tem mais Fidget fans Não Não era isso Isso daqui não é Fidget fans Isso daqui é Fidget fans Eu tô pronunciando certo Afinal de contas Calma aí Deixa eu É Aqui tem um Fidget fans Vamos tentar pegar eles E eu Tentar ler o nome Certinho Por favor Ok Foi E o seu nome É Fidget fans Ok Fidget fans Tá certo Enfim Olá pessoal E sejam bem vindos A mais um episódio De Sejam Mortos Pelo Teios Minha nossa Cara Eles deram um dano Muito forte No D-Bunner Caraca Eles deram 44 De dano no D-Bunner Ele perdeu mais da metade Da vida Isso foi perigoso Por sorte Estamos no nível alto Então Eles não vão representar Um grande perigo Para nós Nós vamos simplesmente Acabar com eles E cara Eles tem defesa Eles tem muita defesa E eles conseguem Ficar com o D-HP Com o Endurance Então Eles não tem só defesa Mas também tem sorte E falar em sorte A Telltale do nosso lado Também eles dão muita sorte Curando o D-Bunner E Tornando as coisas Mais fáceis também Sorte que eu tenho também Um Hangraps Do nosso lado Eu tinha montado essa equipe Mas eu não prestei atenção Nisso E Pera Não me diga que Não me diga que tem outro Feed Defense Meu Deus Que sorte Eu tô com muita sorte hoje Ultimate Lucky Students Eu sei Tudo bem Vamos lá E Ok Venha para mim Você vai ser o último Da lista Cara Seria muito interessante Se apenas derrotar Três Feed Defense Dos primeiros Que a gente encontra E resultar Na Completa Quest Que o Akapa quer Mas não A gente tem que pegar O caminho mais difícil E derrotar Nove no caso Né Então Eu não tô reclamando É mais experiência Para nós Eu acho que o jogo Quer de algum jeito Te upar O máximo possível Minha Nossa Eles mataram O Teal Assim tão fácil Holy shit Ok Eles não tão pra brincadeira Aqui Mesmo sendo uma quest É Eles querem mesmo Acabar com a gente Eles são grandes Cara Eu queria muito eles Pro meu lado Talvez eu consiga Eles aqui com sorte Pro meu lado Vamos Só dar o último hit Com o Bruce E assim Terminamos A quest Do Akapa Pessoal Na verdade Sua primeira parte Sim Ainda tem uma segunda parte Por isso Eu deixei essa quest Para o final Pois ela era A mais demorada E talvez A menos legal Eu não gosto muito Dessa parte Da quest Mas É Pelo menos Nós Completamos A primeira E Tinha uma coisa ali Que eu quero ver Depois o que é Pra Provavelmente Pegar insetos Eu tenho que admitir Eu estou muito interessado Em fazer 100% De Yo-Kai Watch 2 Eu não sei se eu vou conseguir Mas Eu posso tentar Você já conseguiu Eu acho que Pedir de você Foi uma boa ideia Agora eu posso Finalmente pescar Sem Distrações Ai Eu quase me esqueci Eu quero te dar Um presente De agradecimento Acidentalmente Eu peguei mais Varas Do que eu precisava Para pescar hoje Ah Por que não Pega essa Para você Ok Pegamos uma vara De pescar Já foi a introdução Do jogo Não foi uma bicicleta Mas Tenho certeza É um ótimo presente Igual capa Eu tenho certeza Agora com essa vara Eu posso finalmente Ter um amigo Para pescas Ah Cara Você sabe que Eu sempre quis Ter um parceiro Para pescas Vamos fazer Um torneio De pescas Nate Eu acho que A capa Acaba de desafiar Você para um torneio Que incrível Eu amo Vencer torneios Pode apostar Eu estou dentro O que deveríamos pescar Você é encantador Temos que pegar Temos que pegar Três carpas Antes do O capa Mas adivinha só Ele não vai pescar Nenhuma sequer Então nós temos Todo o tempo do mundo Para pescar As nossas Três carpas O que Pode ser um problema Porque eu sou péssimo Para pescar Em Yokai Watch Eu sou literalmente O pior pescador Do mundo Que vocês vão encontrar Em Yokai Watch Então É Eu acho que eu nunca Sequer pesquei A não ser Ai meu Deus Eu taquei A isca No mar Eu não devia ter feito isso Droga Tá legal Pera Eu estou apertando O botão errado Por acaso Ou Eu simplesmente Não me diz que Pera Não Não é possível Aquela isca Era necessária Para pescar Esse é o meu nível De inteligência Em Yokai Watch Na hora de pescar Eu não sei pescar Eu não tenho Nenhuma isca Aqui comigo Eu não consigo Colocar nada Como isca Eu consigo colocar Essa joaninha Como isca Eu não consigo Consigo dar um belo zoom Nela Mas eu não consigo Botar ela como isca What the fuck Qual o meu problema Vocês devem estar falando Não é assim que você faz Se eu vou Então Ai meu Deus Eu vou ver como é Que eu faço isso E Voltar com vocês Talvez Meu Deus do céu Eu devo ser o cara Mais burro do mundo Tudo que eu precisava Fazer era Apertar o botão certo Eu fiquei o tempo inteiro Apertando o botão errado Achando que eu tava sem isca Ou coisa do tipo Mas era literalmente Apertar o botão certo Para atacar a via What the fuck Esse peixe era durão Ok Segundo round Vamos lá Agora que eu sei Qual é o botão certo Para jogar a isca Que é literalmente O botão de interação Sempre Por que diabos Eu tava apertando o y Eu não sei Mas Ok Pegamos a capa Se tivesse uma musiquinha De fundo aqui Seria muito mais emocionante Mas eu acho que eu consigo girar Isso daqui E tornar as coisas mais emocionantes Com a minha bela narração Eu peguei A minha primeira capa Com a capa Se prepare Pois só faltam mais duas E tudo o que a gente precisa fazer Diferente de Yoka Watch 1 Onde elas sumiam É puxar outras aqui Normalmente Com É Sair e voltar Meu Deus do céu Vamos capa Não, não, não Sai da linha vermelha Minha nossa Ok Eu consegui Eu só preciso Levar ela lá pra Isso Meu Deus do céu Isso foi por pouco Eu só tenho que conseguir Pegar o jeito Eu acho que eu tô conseguindo Ok Progresso, progresso Não deixei isso cair Por favor Caraca, essa capa é dura Meu Deus Ok Consegui amarelo Nossa Essa foi A capa mais difícil Que eu já pesquei Em toda a minha carreira E parece que acabaram Mas Mais uma vez Você só precisa sair e voltar Que a chance de ter outro peixe aqui É bem alta E ok Vamos lá Dessa vez eu não vou falhar Eu acho que eu tô Eu peguei o jeito pra coisa Meu Deus do céu Enquanto eu pego o jeito Eu falo que eu pego o jeito Eu vou pra linha vermelha Ok Calma Não deixei Eu perder o foco Tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Linha amarela Que eu quero Ok Essa foi fácil Comparada Comparada a última Qualquer coisa seria fácil E aí está a nossa última carpa Agora vamos voltar rápido Para o Waka Porque eu não quero que ele pegue Nenhuma carpa Até a gente chegar lá Nós temos que vencer o concurso Embora o Whisper Homem também vencer Eu também quero vencer Eu também quero vencer isso daqui O Waka Olha só Eu consegui as três carpas Talvez Apenas Não falha comigo agora O Waka O que você está tentando dizer O que você está tentando dizer Eu estou tentando dizer que Eu tenho que Talvez algum filho de Fenton tenha espiritado ele Enquanto a gente estava vencendo o concurso Vocês venceram o concurso Parabéns É sério Nada mal para um iniciante Não é Pode Apenas Eu tenho que Ir E não aguento mais E não aguento segurar mais um pouquinho É E confundir das suas Obrigações É isso que eu tenho tentado dizer Quanto um Fidget Fantasy Espírita Eu acho que ele deixou bem mais claro agora Quando o Waka Falou O que que um espirito Do Fidget Fantasy faz E agora nós podemos escolher É Qual prêmio nós queremos Eu acho que um espirito de 25 Não é nada mal As recompensas das Quests aqui Uou Que yokai é esse? O jackpot? Meu Deus O que que Eu consegui um item? Oh Meu Deus É É a mesma coisa que o Mr.GroodSorce nos deu Lá dentro do trem Ah que isso Não é legal Mas nós desbloqueamos a quest E... Ei Alguém aí O que foi isso? Eu acho que acabei de ouvir alguém gritando É sério? Por que alguém gritaria por aqui, Nate? É tão pacífico Alguém me ajude Eu ouvi isso Eu achei que tá vindo Lá das montanhas Atrás daquela casa Vamos dar uma olhada lá, Nate Vamos lá E agora nós podemos ir para a parte Atrás das montanhas Que por algum motivo nós ouvimos Algo vindo de lá tão longe Mas eu vou deixar isso para o próximo episódio Muito obrigado por terem assistido até aqui Eu espero contar com o apoio de vocês Com o seu like Isso me ajudaria demais Eu odeio pedir isso Mas eu tenho me acostumado mais a pedir Mas enfim Se vocês puderem também divulgar esse vídeo com seus amigos Isso me ajudaria imensamente E vocês teriam o que conversar sobre Ei, os vídeos Eu quero dizer que é legal Nada divertido para falar a verdade Mas eu vejo vocês No próximo episódio Onde iremos descobrir o que está acontecendo Atrás das montanhas E o que gritou Tão alto que podemos ouvir De tão longe Tchau